Tô muito feliz, tô chegando aqui no espaço onde vai ser a festinha da Juju na semana que vem. É... ó que legal. Vai inaugurar ainda. Óbvio que eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas eu já tô chegando já pra... Pra ver o espaço muito legal, muito legal. Ó, vou dar só um gostinho pra vocês. Semana que vem é aniversário da Juju, festinha dela. Olha como é que tá esse planeta aqui de Alphaville. É uma segunda unidade. Olha o tamanho dessa piscina de bolinha, gente. Eu já tô imaginando as crianças aqui. Se eu tô extremamente encantada e louca pra escorregar nesses trens... Olha o tamanho dessa piscina de bolinha. Você imagina as crianças. Motinho, gente, tem tudo. Olha isso aqui. Eu tô, juro, eu nunca vi isso aqui, não. Bom, todos os meus filhos... Agora, todos os aniversários das crianças, eles vão... Tem carrinho de bate-bate, gente. Vocês já viram isso, o buffet? Eu nunca tinha visto. Olha o tamanho. Eu tô passada. Tem tudo, tudo, ó. Tudo. Tipo uma labamba. Tem labamba. Olha isso, cara. Eu tô encantada. Eu tô passada assim, juro. Nunca vi um buffet assim. Nunca vi. Olha o bar. Mostra daqui. Gente, deixa eu fazer um convite super especial pra vocês. Eu tô aqui no Planeta Kids, na unidade da família, uma unidade nova. E agora, eles vão abrir, vão fazer, na verdade, uma festa de lançamento, onde é aberto ao público. Então, você que quer vir conhecer essa unidade, onde vai ser a festinha da Juju, onde provavelmente vão ser as festas agora dos meus filhos, porque essa unidade está simplesmente incrível, você pode vir conhecer. Sim, você pode vir conhecer e vir pra essa festa que eles vão fazer dia 18. Agora, no sábado, você só tem que entrar em contato com o número. Eu vou colocar uma arte aqui nos próximos stories, que tem o contato da Fabi. É só falar com ela, marcar, das 9h às 5h, e você pode vir aqui, desfrutar da festa e conhecer esse espaço lindo. Então, eu deixo aqui meu convite pra vocês, porque, gente, olha isso daqui. Tá enloquecedor. Então, venham, tá? Nos próximos stories, tá arte, tem o telefone pra vocês entrarem em contato, que tem que marcar. Combinado? Mas, vem, vocês vão amar.